Queridos, vocês abrangem muito, vocês são, como eu disse, tão expansivos, e, visto que a quintessência de seu próprio ser é amor, vocês estão realizando o seu próprio propósito como uma semente estelar, e como uma centelha da fonte apenas por ser você. Meus queridos, nunca pensem que vocês não estão fazendo o suficiente. Por exemplificar o amor, vocês são tudo o que vocês podem ser, e o tudo o que é. Este é o seu direito divino eterno, e seu propósito e sua missão. É por isso que vocês estão aqui nesta época, como os maiores exemplos, de amor, para que vocês possam trazê-lo para os outros. Eu sempre os mantenho em meu coração e em meu ser. Nós somos um.